Olá amigos associados da revista Padaria 2000, eu sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar a receita campeã da enquete da semana, canelone chileno. Vamos aos ingredientes. Para a massa vou utilizar farinha de trigo 1000 gramas, margarina bolo 500 gramas, ovos 100 gramas aproximadamente 2 unidades, gemas 20 gramas 1 unidade, queijo ralado 100 gramas, sal 10 gramas. Iniciando o preparo da massa vou acrescentar em uma tigela farinha de trigo. Vou fazer uma cavidade Em seguida vou acrescentar a margarina bolo Os ovos A gema O sal O queijo ralado E com a mão vou misturar os ingredientes Misturando a farinha aos poucos Até ficar uma massa bem homogênea Cheguei ao ponto desejado da massa Coloquei sobre uma mesa enfarinhada Polvilhei farinha de trigo Sobre a massa Com o auxílio de um rolo vou abrir deixando fino Sempre com a mesa bem enfarinhada Para evitar que a massa grude Para o recheio vou utilizar Frango cozido, desfiado e temperado 1000 gramas Requeijão tipo catupiry 250 gramas Lombo defumado picado 400 gramas Preparando o recheio vou acrescentar todos os ingredientes E uma tigela Vou colocar o frango O lombo defumado O requeijão tipo catupiry Misturar bem com a mão E reservar Acertei as laterais da massa Agora vou cortar a massa ao meio Em pedaços de aproximadamente 10 cm de largura Agora vou rechear os canelones Espalhando bem o recheio Vou modelar os canelones enrolando Vou dar mais uma enrolada para acertar Obrigada Arrumei uma assadeira lisa Agora vou pincelar os canelones com ovos batidos Por último vou polvilhar queijo parmesão ralado Em seguida vou levar para assar com as seguintes temperaturas Forno tipo turbo a 140 graus Forno tipo lastro a 175 graus Por um tempo aproximado de 25 minutos Bom amigos associados da revista padaria 2000 A receita campeã da semana está finalizada Espero que tenham gostado Sempre que precisar conte com o DAT2000 Um abraço e até a próxima